Esse é o Carrefour Anchieta, o IP Mercado do seu bairro, um mundo de ofertas e aqui você tem as melhores marcas, os produtos que você precisa pra sua casa e sempre pagando um preço muito bom, eles tem promoções todos os dias pra você conferir aqui no Carrefour Anchieta, o IP Mercado do seu bairro e produtos excelentes, novidades, você tem inclusive o Renova Jeans que é um produto específico pra lavagem do jeans bom, esse aqui é um produto alvejante, ele dá cara nova pro seu jeans vem nesses pacotes de 500 gramas, tá? e o que ele faz? Ele penetra na trama do jeans que é um tecido mais encorpado, um tecido com muita fibra ele penetra retirando a sujeira lá do fundo e aí ele tira aquele amarelado todo, deixa o jeans com cara nova, mais macio sem você precisar ficar escovando muito, né? tem gente que começa a escovar tanto jeans que acaba com a peça e esse aqui, pra camisa jeans, pra bermuda, todas as peças de jeans o Renova Jeans dá aquela cara nova, tirando mesmo a sujeira que fica no fundo da trama e aqui, sempre promoção especial, no Carrefour Anchieta, o IP Mercado do seu bairro e esse produto que é muito interessante, você deve conhecer Renova Jeans, olha só, deixa eu mostrar pra você esse antes e depois tá vendo essa parte toda amareladinha aqui? é o que normalmente fica no jeans velho, né? ele tira todo esse amarelado e dá aquela cara nova pro seu jeans então vale a pena você conhecer esse produto o bom e velho jeans merece estar de cara nova, né? Renova Jeans, aqui no Carrefour Anchieta, o IP Mercado do seu bairro um produto muito interessante que você pode levar pra sua casa porque jeans todo mundo usa, desde os pequenininhos até o vovô, a vovó Renova Jeans, produto nota 10 que você encontra aqui no Carrefour Anchieta o IP Mercado do seu bairro aproveite!